A partir de amanhã tem estreia aqui no ND Notícias. É a série O Real Cenário sobre a Economia de Santa Catarina. O Alexandre Mendonça, ao vivo, traz todas as informações pra gente e mostra o que vem por aí. Né, Alexandre? Uma ótima noite. É verdade, Gianni. Muito boa noite pra você e a todos que estão acompanhando também o ND Notícias. Olha, o que o público de casa quer saber, né, é justamente se esse cenário da economia, tanto no Brasil quanto especificamente aqui em Santa Catarina, se isso vai melhorar ou não. É isso que a gente quer saber, né? Ainda mais com esse desafio que os economistas têm que ter agora, principalmente o governo federal, com a inflação, quer dizer, é um desafio pra nossa economia também. Será que isso vai realmente se alongar muito, né, esse cenário de preços muito altos? Porque quando isso começa a acontecer, claro, deixa todos os consumidores, todo mundo apreensivo. E, por consequência, os investidores também ficam mais apreensivos e acabam freando também os seus investimentos. Por isso que a nossa equipe toda foi a fundo, né, junto com a nossa produtora aqui, a Mariana Passuelo, eu, nossa gerente de jornalismo, Andres Oliveira também, todos nós aqui reunidos pesquisando esses assuntos pra gente entender como é que funciona, por exemplo, a formação do PIB, o produto interno bruto aqui de Santa Catarina, também a balança comercial, quer dizer, o quanto que a gente importa e o quanto que a gente exporta também para outros países. Isso diz muito sobre o crescimento aqui da nossa economia. Outros pontos importantes aqui que a gente também vai falar é também sobre os gastos do governo, quer dizer, de tudo que ele arrecada, a gente precisa entender de onde vem essa arrecadação, claro, vem de todos os impostos. E desses impostos, o que sobra para investir em saúde, educação, segurança pública? Quer dizer, a gente vai pegar um pouco de tudo para que você de casa possa entender será que realmente a economia vai melhorar a partir do ano que vem ou não? Então você não pode perder amanhã a partir das 7 horas da noite aqui no ND Notícias, a série O Real Cenário e a gente espera por você. Volto com você, Ildiane, Paulo Alceu.